E um evento realizado ontem à noite na URGS lembrou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data foi criada pela ONU em 2005. O 27 de janeiro marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz na Polônia pelas tropas soviéticas. Dois andares lotados. Muita gente foi conferir de perto o encontro que buscou promover uma reflexão sobre o sofrimento causado ao povo judeu após a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A história serve para impulsionar o debate sobre a democracia e o respeito às diferenças. A gente vê um monte de jovens sentados no chão, ouvindo, interessados no depoimento. Para nós é uma satisfação enorme e corrobora o que a gente pensou quando trouxe a exposição para o museu. Quatro sobreviventes do Holocausto dividiram suas memórias com o público presente. Para eles, esta é uma forma de impedir que episódios como esse aconteçam novamente. Temos que mostrar e testemunhar novamente para os nomes de Deus e, sim, para o mundo todo que, às vezes, não sabem ou não acreditam que isto aconteceu de fato. Entre as histórias comoventes está a do polonês Kurtz Stanton. Ele relembrou o trágico momento em que se separou da mãe ao chegar no campo de Auschwitz em 1943. Lá chegamos numa noite, numa plataforma muito bem iluminada, onde tinha um oficial de excesso na frente, com um cachorro ao lado dele, que dizia, simplesmente, esquerda, direita, esquerda, direita. Minha mãe foi logo para a esquerda. Foi a última vez que eu vi minha mãe, que ela foi morta na Câmara de Gás de Auschwitz. Eu fui para o lado direito e sobrevivi trabalhando no gueto. E para manter a memória viva, a exposição As Meninas do Quarto 28 está no Museu da URGS até o dia 31 de março, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da tarde e sábado das 9 a 1 da tarde. A mostra reúne desenhos e pinturas de meninas judias confinadas em um gueto na Tchecoslováquia durante a invasão alemã. A mostra reúne desenhos e pinturas de meninas judias.